Estou esquecendo de dar continuidade aqui na gravação do dia, então hoje estou aqui trabalhando com esse setupzão aqui, vamos ver né mano, ontem eu não senti, na verdade eu tenho uma preguiça para ligar o computador, deitei mesmo, fiquei deitado mesmo, tá ligado, mas hoje estou aqui com esse monitorzão grandão, pena que ele não sobe mais, ele deve ficar dessa altura aqui, ele está assim né, e aí eu percebi uma coisa também já, essa cadeira gamer, ela é boa para você ficar na posição ereta assim ó, nessa posição aqui, põe a almofadinha, põe a outra, fica perfeito, agora como eu uso para mexer no notebook, fica assim, ela fica desconfortável por causa disso, aqui o monitor está mesmo, ele está um pouco abaixo do meu campo de visão, eu queria que pôr uma caixa ali, alguma coisa para ele ficar mais altinho. É pessoal, tem que dar o braço ao torcer, viu mano, faz diferença isso aqui velho, lembrando os velhos tempos que eu trabalhava no escritório né, mandei os milímetros de Samaora, que nem Deus Pai, tecladinho, mouse e monitor, o monitor ainda está meio baixo, se eu colocar ele mais alto, mano do céu, muito melhor velho, acho que isso aqui também ajuda o carro a ficar menos cansado né, pode é que não tenha aquela mobilidade, ocupa um espaço da porra né, aqui por exemplo, eu tenho espaço para isso né mano, essa sala, essa sala aqui, eu não sei quantos metros quadrados ela tem não, mas deve ter aí uns, ah, 10, puta, deve ter uns 30 metros quadrados essa sala, é grande, com uma mesinha menor dá né, mas enfim, olha, muito legal, bem interessante, imagina eu vou fazer esse teste, vou ligar nessa daqui ó, 60 polegadas, vou ligar o HDMI nela, para eu ver, aí acho que vai ficar bom, não vai não, uma coisa prática isso aqui né, você vem aqui, enter, enter, muito bom velho caraca velho, nessa mão aqui, já está doendo aqui meu pano do carpo aqui ó velho, essa região aqui ó, sendo deitado não dói nada não, caralho agora eu vou testar o setup, monitor, teclado, mouse com a bike, enterrando aqui o poder dessas teclas hein galera, olha só, home, end né, ctrl, nossa eu era muito, na época eu trabalhava com setup assim, eu era muito ninja nisso aqui ó, para ir para o final da linha, começo da linha, ctrl, end, final do arquivo, enfim, ctrl pro lado e tal, nossa, engraçado é que o cérebro ele não esquece, depois de muitos anos sem usar um T4 em mouse e ainda lembro esses atalhos, bem legal bom do nada, tirei uns 30 minutinhos aí no canto para vir aqui nadar, muito bom, agora vou voltar lá para finalizar as atividades a hora de pegar a estrada, vou aproveitar para fazer aquela chupeta aí nos carros né, para ver se eles pegam tanto o carro quanto o Fox, vamos ver né conversão no software, conversão no software bom, isso aí, agora já tá ligando aqui ó lá, para quem não sabe fazer uma chupeta aí ó a cozinha não funciona mesmo, mas ó, não tava nem acendendo isso aqui tá isso, agora eu vou pegar a chave e dar a partida nele, não sei se esse cabo vai chegar ali no carro né, se não chegar eu já uso ele mesmo para dar a partida no outro e vamos embora é que nem fósforo, você acende um fósforo e vai passando com o outro, passa com o outro ficou por 2 minutos aqui né, enquanto eu ia lá pegar, 3 minutos agora, vamos ver se é o suficiente para ele já ligar né não é danão né, eu tenho que dar uma acelerada lá na Maró que vem vou apagar essas luzes aqui, vai, ah tá, beleza, alguém trocou essa luz aqui com essas luzes de LED, eu não gosto velho, acho que tão, aí ó, acabou, tem que acelerar a Maró aqui lá, acho tem que pegar, na verdade nem é isso, na verdade é a área de contato da chupeta que tá pouca ó ó, é muito pouco né, precisa dar um jeito de pôr ela em uma área de contato maior aqui, tá vendo ó, aí sim vai funcionar deixa eu ver, se eu colocar assim talvez, porque a área de contato é muito pouco aqui ó, pouquíssima a área de contato né aí não é suficiente para passar a carga para dar a partida, tá uma acelerada aqui para poder dar uma carregada lá, mas o problema todo é esse velho, porque a área de contato é muito pouco na chupeta, quando a bateria tá muito fraca né, aí é foda, acho que essas aceleradinhas aqui eu acho que já deve carregar lá, vamos ver eu achei que não ia pegar, mas pegou ó, tá aí, tá ligado né, você vê o Renegade ele tem um aviso aqui no contador de bordo que fala a tensão da bateria para nós né, esse aqui já não tem ó, mas beleza, ligou, precisando abastecer né, também, com certeza eu tô preocupado com o ar-condicionado desse carro, velho, todo esse tempo sem ligar, já que ficou aqui dentro da garagem, mas pode ser que tenha perdido o negócio dele né, deixa eu abrir tá saindo um tempo fresco né, não sei se é, deixa ele aí todo fechadinho para não entrar a sujeira, como é que acho que não entra também né, parece que tá gelando né, não sei, teria que sair com ele para ver maravilha mano, agora dá aquela esquentada nele aí, para subir a carga da bateria e vamos ver se dá para ligar o casinho né, galera mas lascou, dei na chave ali, esse aqui apagou, e agora não liga nenhum dos dois, que bom hein, aí empurra ele para trás, tem cá que vai vir, poder ligar na amarela, sei lá, e fazer de novo né, não sei, caralho mano uma coisa sobre a maroca, ela tem um ponto cego, eu percebi da pior maneira, velho, tava manobrando ela, pensando, ah é aqui né, o para-choque, mas não, olha só, tem mais quase um dedo para lá, ó, daqui da minha visão foi isso aqui né, mano, eu dei uma ralada, ralada nela que eu nem sei, é a primeira ralada que eu dou na maroca, eu não vi ainda, eu vou dar uma olhada, deixa eu ver aqui Nossa Nossa